Minha paixão Ao madrugar contigo És o que me mata em vivo De cor de mel, de sol És todo o dia de bom No meu coração Entraste sem eleição Reinaste dona total De tudo Fiquei cego, sordo e mudo Mulher dos meus sonhos Mostra tudo o que tens Para mim pecado e moral Veneno e estudo animal Sereno Alucinação Sei que eu não sei viver Minha paixão Cada vez preciso mais Do teu calor Sem ti eu acabarei Na solidão Deixa-me envenenar Com teu igual Dona do meu corpo e também Do coração Se partires eu vou chorar De mago e dor Esse amor veneno Mel E sedução Nunca mais esquecerei Do teu sal 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 Se partires eu vou chorar Do teu sal Do teu sal Tchau, tchau.